É um cara consciente, sério, deficiente Pra ele bom é pouco, ele só quer o melhor Pra cedo no batente, é novo, mas experiente Amo essa cidade, conhece de cor Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves, de 43 Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves, 43 Rodrigo superou os desafios Não parou nem vai parar Resgatou de novo o nosso orgulho Ele vai vencer Niterói, vai ganhar Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves, de 43 Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves, 43